O que é arte para mim? Essa é uma daquelas perguntas que parecem fáceis de responder, mas, quando a gente vai parar para responder, é tão difícil. É tipo, o que é o amor para você? Parece fácil dizer o que é o amor para você, mas, quando você para para pensar, é complexo. Mas o que eu posso dizer é que, para mim, pessoalmente, é a minha essência. Eu nasci artista, sou artista até hoje, pretendo morrer artista. Toda a minha vida foi pautada por essa bússola, pela bússola da arte, pela vontade de ser artista, pela vontade de trilhar meus caminhos e construir tudo o que me cabe sobre o signo da arte. Meus melhores amigos vieram da arte, minhas melhores experiências vieram da arte, meus sonhos se realizaram através dela, e eu continuo sonhando. Então, eu posso dizer que a arte é a parte fundamental da minha essência. Eu não saberia me definir se não houvesse arte. Eu não saberia dizer quem é a blanca. Se não houvesse arte, não haveria blanca. Então, é uma parte fundamental da minha essência. E sou eu.